Presidente da República, José Ramos Horta, inaugura o posto Saúde Colimau, posto administrativo Bobanaro. Presidente da República, José Ramos Horta, e a inauguração, né, o seu profissional Saúde Sira, atu cuidado, facilidade e saúde, né. Chefe Estado-Mossos, o Ministério Saúde, atu aumenta o profissional Saúde, onde coloca a facilidade Saúde Sira, no nível de atende pacientes, Sira. Para a clínica Sira, no centro de saúde Sira, em que é clínica de Nunez, centro de saúde de Nunez, ou condição, infraestrutura, ou residência da doutora Sira. Intuíram o orçamento, né, ver, designar o presidente do município, o orçamento, né, é moderado, o orçamento, volte mais, mas é difícil, volta, né, qualidade. Importante, mas depois, tal doutor, tal enfermeiro, parteira, e depois que a talua, manutenção, edifício, lâmpada, ruma, ato, muita queda. Presidente da Autoridade do município, Bobanaro, Alexandre Pires Uso, aumenta o profissional Saúde, para o posto Saúde FONNE, Tamba Dadão, né, e Reded Profissional Saúde, na Añida. Hatamba, né, Diretor-Geral Serviço Ambulância, Ministério Saúde, Simplício Amaral de Deus, ateten, Ministério Saúde, planeia, onde coloca o profissional Saúde, no aumento, o facilidade. Estrutura Saúde, né, portanto, ligar o recurso humano, e tata na carta, edifício FONNE, bototu FONNE, e precisa recurso humano nos FONNE. Também, né, Ministério Saúde, sei lá nonó, e Ministério Saúde, se forrena na fatem, o senhor Diretor, Serviço Saúde Municipio, Bobanaro, o entidade de toma, ato, né, tempo para ganar, e também coloca recursos, né, mecanismos médicos, parteras, enfermeras, e técnicos aliados, né. Construção, posto Saúde, né, orçamento, programa de desenvolvimento integrado municipal, o total dolar e rumo, limanulo, ressignito, atos, nem, sanulo, ressignida. Posto Saúde, né, completa o facilidade, anessam, casernas, profissional, saúde e sida. Lúcio Fronteira, Bobanaro, Umbarto dos Santos, RTTL. E aí, e aí, e aí,